Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas características da interface do Blender. Então, ao abrir o Blender, essa é a tela que a gente tem. Essa tela pequena no meio do layout é chamada de Splash Screen. E nela a gente tem algumas informações interessantes, como por exemplo, alguns links importantes para suporte, para o manual do Blender, o site, referência em Python, caso você queira escrever algum script. Tem também, nessa parte aqui, os arquivos que foram abertos recentemente. Então, caso você queira acessar algum deles, já está aqui, bem fácil. Tem aqui a informação sobre a versão do Blender. Então, essa aqui é a versão 2.71. E tem também a parte de interaction com alguns presets. Esses presets, que até o momento a gente tem o do 3DS Max e do Maya, é uma forma de facilitar quem está vindo desses softwares e vai começar a usar o Blender. Então, algumas teclas de atalho do Max e do Maya podem ser usadas aqui no Blender. Porém, eu não recomendo que use presets, mesmo que você esteja vindo de um desses softwares. Por quê? Se você precisar de alguma ajuda, seja no manual, seja em vídeo, na internet, tudo vai apontar para as teclas de atalho nativas do Blender. Sem falar que se você usar um desses presets, vão ter teclas que você não vai poder usar no próprio Blender. E isso, na minha opinião, vai fazer com que você perca produtividade. Bom, para sair daqui, basta clicar em qualquer lugar. Bom, esse é o layout padrão do Blender. Aqui, a gente tem o espaço 3D. Toda essa janela aqui, dessa linha até essa outra linha aqui, e passando por aqui, isso aqui tudo é chamado de 3D View. Nela, a gente tem o espaço 3D. É onde a gente vai manipular a cena, colocar os nossos objetos, modelar objetos novos, iluminar, colocar a câmera, tudo vai ser por aqui. Essa parte aqui de cima é a Info. Basicamente, a gente tem aquelas informações básicas que os softwares têm, como, por exemplo, o File, para poder abrir, fechar. Acessar configurações. Aqui também tem a parte de render. Sinceramente, eu quase não uso isso daqui. Eu acesso pela Properties, que é essa daqui. Aqui eu tenho todas as configurações de render, de imagem, propriedade de objeto, de materiais, modificadores, tudo vai estar nessa parte aqui. Mas aqui também tem a parte, por exemplo, posso duplicar janelas, acessar o console do Blender, caso você esteja trabalhando com programação. Tem a parte de Help. Inclusive, se você quiser ver a Splash Screen, é só clicar aqui, que ela aparece aqui de novo. Aqui a gente tem layouts. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Aqui são cenas. Mais para frente eu falo sobre as cenas também, para que elas servem. Aqui são as engines de render. Então, nós temos três. O Blender Render, o Blender Game, que é uma engine de jogos, e o Cycles Render, que é o renderizador físico. Tem informação também sobre a versão do Blender. Nesse caso aqui, ele está marcando o número de vértices que o meu objeto tem. Nesse caso aqui é um objeto poligonal. Então, ele fala o número de vértices, o número de faces, o número de triângulos. Quantos objetos eu tenho na cena? Tenho três. E quantos estão selecionados? Um. Quantas lâmpadas eu tenho? Então, eu tenho uma, mas ela não está selecionada. E quanto de memória está sendo usado no momento? E o nome do objeto que está selecionado, que também aparece aqui embaixo. Bom, então, esse daqui é um cubo, é um objeto poligonal. Isso daqui é uma lâmpada, é uma fonte de luz. E isso daqui é a câmera. Essa parte aqui de cima é o outliner. Ele lista os meus objetos na cena. Então, se eu colocar o meu mouse aqui, entre essa linha, significa que é uma linha divisória, entre esses dois editores, eu posso redimensionar. Então, aqui eu tenho a câmera, o cubo e a lâmpada. Aqui eu vou ter toda a parte de organização, posso também esconder, não permitir que selecione, não permitir que apareça no render. E aqui embaixo, é a timeline, mais usada quando a gente falar de animação. Cada editor tem esse ícone aqui. Cada um vai ter um ícone diferente, mostrando que é um editor diferente. Então, se eu clicar aqui, você vai ver que esse cubo é a 3D View, que é exatamente essa janela maior aqui. Mas, eu posso substituir a 3D View por outro editor, como, por exemplo, UV Image Editor, que é onde o render aparece, e onde eu também abro a malha do objeto. A gente vai ver isso para frente também. Então, eu substituí a 3D View pelo UV Image Editor. Cada uma delas, eu posso fazer isso. Posso colocar o tipo de editor que eu quiser. Se eu quiser colocar a 3D View aqui, eu consigo. Então, depois eu vou mostrar como manipular, como mover os objetos. Então, tudo isso é bem customizável. A customização também permite que a gente redimensione todas essas janelas que a gente tem aqui. E também mexa no número de janelas. Por exemplo, eu posso redimensionar isso para cá. Mas eu também posso dividir essa janela. Posso clicar nesse triângulo aqui do canto e arrastar. Ela automaticamente se divide. Se eu for no triângulo de baixo e arrastar, se eu arrastar para o lado, ela vai sempre para o lado. Se eu arrastar para cima, ela divide para cima. O de cima é a mesma coisa. Se eu arrastar para baixo, ele vai dividir para baixo. Então, eu posso ter várias janelas diferentes no mesmo layout. Basta eu vir aqui e eu escolho os editores que eu quero que apareçam. Agora, e se eu quiser mesclar essa tela com essa? Vou mudar o editor para ficar bem claro isso. Eu quero mesclar essa tela com essa. Eu vou de novo. Eu vou aqui nesse triângulo aqui, nesse canto. Arrasto para baixo e vai aparecer essa seta. Eu posso tanto mesclar a de cima com a de baixo, que é exatamente o que essa seta está querendo dizer. Eu estou com o botão esquerdo pressionado. Enquanto eu estiver pressionado, eu posso fazer a escolha. É possível mesclar a de baixo com a de cima. Basta eu mover o mouse para cima. E aí, a seta muda de direção. Enquanto eu estiver com o botão esquerdo do mouse pressionado, eu tenho essa opção. Então, se eu escolher para baixo e soltar o botão esquerdo do mouse, ela fundiu a de cima com a de baixo. Mesma coisa aqui. Se eu quiser trazer a 3D View para substituir essa, clico aqui no canto e arrasto para a direita. Solto o botão do mouse e ela substitui. Existem também já layouts prontos, que são os presets de layout, que fica nessa área aqui. Então, o default é aquele layout que a gente estava quando abriu o Blender. se eu vier aqui e escolher um outro, por exemplo, Animation, ele muda todas as janelas, não só o posicionamento, mas também como o tipo de editor que está ali. Então, Animation é assim, Scripting é assim, Compositing. Então, dependendo do tipo de função, a gente pode usar esses presets. Mas, a gente também pode criar a nossa própria interface, nosso próprio layout. Eu vou voltar aqui para o default e vocês vão ver que ele ficou exatamente da forma como eu mexi. Ou seja, eu estraguei o layout padrão. se eu fechar o Blender e abrir de novo, ele vai dar esse aviso de que eu estou saindo. Por que ele está dando esse aviso? Porque eu já mexi na minha cena e não salvei o arquivo. Vou dar OK, não vou salvar. E vou abrir de novo. Então, ao abrir, eu tenho... Vamos mudar aqui para Compositing e eu volto para Default e o layout padrão está aqui de volta. Então, essa é uma das formas de restaurar o layout padrão. Então, para criar um novo layout, eu recomendo que a primeira coisa que se faça é clicar nesse mais para poder incluir um novo layout. Então, ele vai manter o nome que estava aqui acrescido desse número e você pode substituir. Posso colocar aqui Teste, dou Enter e a partir de agora eu vou fazer a alteração que eu quiser. Então, posso trazer isso para cá. Trazer esse para cá. Vou colocar aqui o Graph Editor e aqui o NLA. Um outro mais... Um outro diferente. Tá? Então, está aqui o meu layout. Se eu vier para Animation, isso aqui é o layout da animação. o meu agora está listado e ele guarda exatamente o que eu havia feito. Vou para o Default e ele voltou para cá também. Então, é uma forma bem flexível de criar novos layouts que atendam ao seu workflow. Existe também um layout pré-definido que outros softwares têm e que é muito comum que é aquele layout onde se divide as quatro vistas. Onde eu tenho uma vista top, lateral, frontal e de perspectiva. Se você quiser optar por essa vista, basta vir aqui no View, da 3D View, tá? e eu tenho a opção Toggle Quad View, Ctrl Alt Q, que é exatamente aqui a vista top, front, right, a lateral direita, frontal, superior e aqui a de perspectiva. Ctrl Alt Q de novo e a gente volta para a vista padrão do Blender. E para terminar, tem um assunto que não tem muito a ver com essa parte de interface mas que eu acho interessante falar que é a questão do botão esquerdo e do botão direito do mouse. Aliás, no Blender usar um mouse de três botões é muito bom assim como o teclado numérico. Então, se você está trabalhando com um notebook eu vou mostrar como configurar o Blender para que você consiga usar sem o teclado numérico. Todo software ou a maior parte dos softwares seleciona com o botão esquerdo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e começar a apertar com o botão esquerdo para tentar selecionar, por exemplo, a câmera e ele não vai selecionar. O que aconteceu é que esse elemento aqui, esse círculo branco e vermelho que é o cursor 3D e que é muito importante aqui no Blender e a gente vai ver por que e como usar, o botão esquerdo ele posiciona o cursor 3D. Ele vai ter a função normal de seleção dentro do layout, mas para selecionar objetos eu vou usar o botão direito. Esse é o padrão do Blender. Eu, particularmente, não gosto. Então, tem uma forma da gente alterar isso. Isso está aqui no File, User Preferences, Input. Aqui no Input eu tenho a opção Select With. O padrão é Right, é o botão direito. Eu simplesmente mudo para esquerdo e, importante, Save User Settings. Senão, toda vez que você abrir o Blender ele vai voltar para o direito. Clicando aqui ele grava a sua configuração. Então, eu posso fechar e agora sim eu vou usar o botão esquerdo e ele está selecionando e o botão direito está posicionando o cursor 3D. Acho que uma outra coisa que vale a pena falar é a questão se você mexeu em alguma coisa e bagunçou e você não sabe voltar, tem uma opção aqui que é o Load Factory Settings que vai resetar o Blender. No vídeo anterior eu falei de uma pasta que o Blender cria quando ele é instalado ou executado caso você não tenha instalado que aqui no Windows fica dentro de C Usuário nome do usuário aí você vai ter que digitar aqui barra app data roaming exatamente esse caminho aqui tá aqui dentro vai ter uma pasta chamada Blender Foundation Blender e no meu caso eu tenho três versões do Blender instalado então ele cria três pastas com a versão do Blender e dentro delas eu tenho as configurações nesse caso aqui tem essa pasta config e eu tenho esses três arquivos o Bookmarks são caminhos que eu posso deixar gravado já para acessar rápido dentro do Blender Recent Files são os arquivos que ficam aqui Open Recent e também aqui no Splash Screen e User Pref ponto Blender são as configurações de layout e tudo então se você bagunçou alguma coisa não consegue voltar também outra forma de resolver é apagar esse arquivo aqui e reiniciar o Blender que ele cria automaticamente um outro arquivo desse deixando o Blender original então é isso pessoal próximo vídeo a gente vai avançar o assunto falando a respeito de navegação e aí vamos lá vamos lá